Bom, continuamos aqui na festa do prêmio Kuai, Okuai, Okuui, 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 Okuui. Mas a gente está nada mais nada menos com a Kenya que apresentou brilhantemente essa premiação, essa noite linda. Tudo bom, Kenya? Tudo ótimo, melhor agora aqui com você. Nossa, eu estou ainda aqui pegando fôlego, né? Acabei de sair do palco. Olha, e assim, uma noite magnífica, fantástica, cheia de emoções, a gente viu vários ganhadores se emocionando, muito legal. Cheio de emoções, é muito legal o que a plataforma proporciona para esses influenciadores, criadores, que além de ganhar dinheiro, também ganham prêmios e podem seguir com os seus trabalhos, são muito incentivados, igual agora, essa premiação, a última, mais aguardada da noite, Telekauai, que, nossa, faz com que tantas pessoas brilhem e sejam conhecidas no Brasil inteiro. Fiquei tão feliz de fazer parte desse momento, a gente tem muito choro, né? E a honra de apresentar o primeiro prêmio. Putz, uma honra, quando eu soube da notícia, eu fiquei super emocionada, eu consumo o Kauai já faz um tempo, e é muito importante a gente estar aqui e ocupar esses lugares, estar ao lado do Ed Gama, que é um comediante, eu e ele, a gente surfou ali no palco, foi, foi fantástico. Bom, quero te agradecer, foi linda a premiação, parabéns. Muito obrigada. Foi fantástico e marcante, muito importante para o nosso mercado publicitário e para os criadores de conteúdo, obrigado. Foi mesmo, obrigada por essa noite, obrigada. E a gente continua aqui no Prêmio Kauai. E aí 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 E aí